Nesta sexta-feira, no Canal Aberto, vamos falar da situação do atraso salarial dos servidores do município de Alvorada. E os preparativos das escolas de samba para o Carnaval 2016 na capital. Os fatos do dia, a previsão do tempo para todo o estado, uma agenda completa de arte e cultura e esporte. O Canal Aberto começa 1 da tarde e vai até 15 para as duas. Até lá! Tchau!